Música Partido Progressista, vereador Bom, boa noite a todos Bom, eu queria responder pro vereador Nero Que tu te enganou, vereador Eu não disse que a gente só vinha aqui tomar cafezinho Eu disse que só a única coisa que não foi vetado ainda pelo executivo Porque até o nosso CC já foram, na verdade, vetados por ele Até os nossos estagiários também foram vetados por ele Nossas emendas nem sequer deixam ir à votação E quando vai, é evidente que é vetado Projeto, muito poucos Silvana, tu foi contemplada com o projeto Pena que já existe Pena que já existe Possivelmente ele só estacionou porque ele sabe que a lei já existe E me admira muito Porque esse mesmo projeto eu tinha feito no começo do ano E passando aqui pelo nosso advogado aqui, pelo jurídico Eles me disseram Pô, vereador, eu tenho um parecido, igual, até um melhor, um pouquinho diferente Eu digo, pô, mas então vamos fazer uma emenda e acabou, vamos deixar Agora, pra minha surpresa, o teu projeto sai lá na primeira página do jornal como sancionado Parabéns, nosso prefeito só sanciona o que já existe Só ele tem que cumprir com aquilo que já existe E deixar essa casa realmente fazer o papel que tem que ser feito Porque não adianta Realmente, vem pra cá, tem que tomar cafezinho, o que nós vamos fazer? Trabalhamos que nem bicho, fizemos projeto, fizemos aquilo Chegar aqui, gente Nossos vereadores, companheiros, tá, vamos aprovar Desce É vetar E o pior é que ele nem muda o discurso pra vetar Aí eu acho que nem se dá o trabalho de ler Sinceramente, eu acho que não lê Se lêsse, teria visto que esse aqui já existia Então, realmente, o nosso papel de vereador Nós temos que tomar uma atitude muito séria Porque estão brincando com a comunidade de Viamão E isso não é justo Meu projeto, que não existia Que era pro funcionalismo ter um dia de descanso no seu dia de aniversário Esse foi vetado O projeto que era pra ter subido no corpo da lei Do bendito projeto 065 Esse não veio E aí, nós vereadores, ficamos aqui Dando satisfação pra nossa comunidade Satisfação essa Do nosso ditador Que é sempre feito à vontade do maior Então, ele Dizia o que era assim E todo mundo Como, não me lembro qual era o vereador Que dizia que Que o pessoal era adestrado E nós adestradamente temos que ir Pelo amor de Deus, gente Não me leve a mal Eu não nasci pra fazer a vontade do senhor maior E sim Pra trabalhar pra comunidade E isso é uma vergonha O que nós estamos passando Eu me sinto envergonhada Pela administração E eu não teria Eu, sinceramente Ainda bem Que eu não tô no partido do prefeito Porque se eu tivesse Eu ia morrer de vergonha Eu acho que eu nem saía na rua Porque realmente é complicado Ele diz E as pessoas têm que fazer Mas olha Ele não ia me botar nesse freio nunca Não ia ter jeito Não pode acreditar Então, infelizmente É isso que a gente tem pra hoje Esse absurdo Que nós temos que viver Nesses quatro anos Então É lá metade Música 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 Música